A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, reciclos 47 a 54 Naquele tempo disse o Senhor Ai de vós porque construís os túmulos dos profetas No entanto, foram vossos pais que os mataram Com isso vós sois testemunhas E aprovais as obras dos vossos pais Porque eles mataram os profetas e vós construís os túmulos É por isso que a sabedoria de Deus afirmou Eu lhes enviarei profetas e apóstolos E eles matarão e perseguirão alguns deles A fim de que se peçam contas a esta geração Do sangue de todos os profetas Derramado desde a criação do mundo Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias Que foi morto entre o altar e o santuário Sim, eu vos digo Serão pedidas contas disso a esta geração Ai de vós mestres da lei Porque tomastes a chave da ciência Vós mesmos não entrastes E ainda impedistes os que queriam entrar Quando Jesus saiu daí Os mestres da lei e os fariseus Começaram a tratá-lo mal E provocá-lo sobre muitos pontos Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa Por qualquer palavra que saísse de sua boca Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor tem esses encontros fortes E com debates, com agressões Da parte de mestres da lei De fariseus, de pessoas tão importantes No meio daquele ambiente em que ele vivia Mas ao mesmo tempo Nosso Senhor manifesta uma inteligência Vamos dizer, rara afinal de contas Ele é homem e Deus Uma inteligência única Para não se deixar pegar em alguma palavra O confronto é muito comum em nossa vida Nós convivemos com essa realidade difícil Convivemos com esse desafio Do encontro com as pessoas E também com a oposição O julgamento A incompreensão que tantas vezes Toma conta do nosso relacionamento com as pessoas Há uma exigência Há da coerência Há uma exigência Da fidelidade interior A palavra de nosso Senhor Se assim o fizermos Nós também não cairemos em armadilhas É palavra de vida eterna